Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos novamente ao nosso canal, trazendo aqui, partilhando com vocês mais um pouquinho dessa nossa viagem pelo Lake District aqui na Inglaterra, o distrito dos lagos então, aqui na Inglaterra, partilhando aqui com vocês, obrigada por estarem desse lado, neste momento estamos nos dirigindo para uma cidade muito bonita, pelo que estivemos pesquisando, vale bem a pena visitar, que é Whitehaven, aqui em Inglaterra então, neste distrito dos lagos, que é um distrito bem turístico, com muitas pessoas a visitar, eles fazem férias aqui, é frio, é assim, mas eles fazem férias, eles vão à praia, tem praia e vocês vão visitar isso connosco, vão vir connosco nessa nossa viagem que nós estamos partilhando aqui todos os pontos com vocês, portanto, venham daí para mais uma cidade, até já! E é isso, aqui estamos nós saindo então de Carlisle e estamos nos dirigindo para um outro local ainda mais bonito, porque Carlisle é lindíssimo, mas estamos nos dirigindo ainda para um outro local ainda mais bonito, que é o Lake District, o distrito dos lagos, a região dos lagos, é pelo que dizem, é lindíssimo, nós nunca lá estivemos e vocês vêm connosco explorar a área, mas dizem que é muito bonito, é um local bem turístico e nós estamos nos dirigindo para lá agora, depois dessa viagem fantástica aqui a Carlisle. Nós gostamos muito do castelo, espero que vocês tenham gostado também! E é isso, mostrando aqui então em passo acelerado esse nosso trajeto, o nosso percurso, porque vocês viajam connosco e portanto vocês veem o que nós vemos, veem as paisagens maravilhosas que nós vemos, venham connosco nessa viagem, mostrando aqui muito rapidamente como é esse percurso então por esse distrito dos lagos, Lake District, é bem agradável, muita fazenda, muita fazenda mesmo, é quase tudo fazenda, mas é maravilhoso e nós continuamos aqui mostrando isso para vocês. E aqui como eu estava dizendo, aqui está o mar, pois é, uma cidade, uma vila, uma aldeia de costa, aqui está o mar e conseguimos ver ali, mas nós vamos para perto do mar, essa cidadezinha que nós estamos visitando, vejam aqui, Whitehaven, pois é, é para onde nós estamos indo e tem mar, tem sim senhor, mas viram ali como eu estava dizendo, mas é, tem mar e tem praia, portanto venham connosco! Seguindo aqui então no nosso percurso até essa zona de praia de mar, essa zona maravilhosa, estamos quase quase chegando no nosso hotel, vai ser maravilhoso também, vejam aqui, Whitehaven, esta é a cidadezinha, tem praias fantásticas aqui junto a Whitehaven, nós aqui já já junto do hotel, percurso para o hotel, vejam aqui um riozinho maravilhoso, eu amo esses rios bem selvagens, vejam essa maravilha, isso promete que vai ser fantástica a nossa estadia nesse hotel, nós vamos adorar, é por pouco tempo, mas vai valer bem a pena e aqui já já chegando no hotel, entrando para o nosso hotel, bem antigo, é uma casa meio que senhorial, mas eu acredito que vai ser fantástico, promete essa paisagem em volta que nós estamos adorando! Falem o que vocês acham, se vocês gostam desse rural, dessa paisagem bem rústica, bem de fazenda mesmo, eu amo! Falem o que é que vocês acham, o que vocês estão achando! aqui deve ser o primeiro lugar, já não tem aqui, Raquel aqui tenta descobrir qual é o piso, um hotel bem antigo, mas muito engraçado, e aqui está o nosso quarto, é grandinho estamos cansados porque estamos no segundo piso mas de uma casa antiga vejam Raquel já começando a pôr tudo no chão mirror, um espelho as janelas podiam estar um bocadinho mais limpas mas eu também não faço questão de tocar nelas isto é a vista daqui o quarto é grande é bem grande essa é a nossa vista já vamos ali fora já vamos ali fora andar um pouco o que é que foi? deixa-me ir aqui Raquel já está reclamando com alguma coisa e eu já sei o que é vejam aqui seu banheiro, casa de banho tem aqui essa e Raquel estava refilando não está feliz com essa parte aqui de madeira estava perguntando o que é isso e o pai estava explicando como é antigo é a parte do telhado e então aqui está deixa-me ver se está limpo porque essa parte aqui é bem importante que nós vamos já já dar uso pois com certeza e é isso aqui está o Edita está descascando aqui está o nosso hotel bem diferente esse hotel aqui não é daqueles hotéis tradicionais é um hotel daqui desse local não é de grandes cadeias de hotéis mas é bem engraçado bem interessante bem diferente isso parece um palacete e aqui estamos nós então como se estivéssemos numa quinta numa fazenda e aqui estamos nós prontos para a aventura depois vamos passear aqui em volta porque temos aqui locais que parecem bem bonitos o jardim do hotel é muito bonito e nós vamos passear aqui em volta mais um espalho e é isso é isso nosso hotel eles estão aqui falando vejam esse problema tudo bem antigo é fio está assustada com os quadros que tem na parede essa menina vê demasiado YouTube é interessante parece o cu que é esse relógio não é? ok aqui estamos nós na sala do nosso hotel vamos jantar é bem engraçada bem bem engraçada tudo ainda está quase vazia tem pouca gente aqui estamos nós e vamos tentar jantar estou mostrando aqui o pormenor da janela vejam bem engraçado aqui junto está bem bonito gosto do pormenor desse sofázinho aqui junto à nossa mesa e aqui estamos nós passeando pelos jardins do nosso hotel vamos ver se isso é bonito parece é selvagem mas nós vamos andar um pouquinho vejam aqui marido Raquel estão aqui na frente liderando o caminho e nós vamos aqui andar um pouquinho pelos jardins desse hotel vejam aqui o nosso hotel fica ali atrás é bem bonito Raquel ali corrente se divertindo e aqui vamos nós e é isso pessoal aqui do hotel estamos aqui em busca de um rio acho que há aqui um rio um riozinho bem próximo do nosso hotel e nós andamos aqui vejam é maravilhoso vejam é lindo ali aqui em volta do nosso hotel e nós vamos aqui tentar encontrar o rio conseguimos ouvir o barulho da água portanto não devemos estar muito longe só não sei se vai dar para ver mas nós vamos tentar vocês vêm conosco ok infelizmente hoje não deu para filmar ainda o que nós queríamos junto à praia mas amanhã vamos fazer isso porque hoje estivemos então filmando e passeando por Calais e portanto ocupou-nos o dia chegamos no hotel tomaram um banho jantarzinho agora um passeizinho antes de antes de irmos para a cama descansar então mais um dojozinho e é aquilo que vocês sabem e o tempo passa e o nosso hotel está aqui estamos também tentando aproveitar um pouquinho aqui porque o hotel é muito bonito e acho que o marido encontrou aqui o rio vão vendo aqui que vai ficando para trás de mim é muito bonito mesmo vejam aqui eles a descerem é lindíssimo e parece que aqui para o fundo estará o rio nós vamos mostrar para vocês quisemos aproveitar um pouquinho aqui também porque o hotel tem essa parte aqui para podermos caminhar fazer uma caminhadazinha andar um pouquinho e então quisemos aproveitar também um pouquinho e então amanhã vamos levar vocês junto da praia como prometido portanto venham connosco que nós trazemos sempre vocês para todo lado espero que estejam gostando do nosso passeio nós estamos adorando vou mostrar agora aqui virar a câmara para mostrar para vocês isso é bem selvagem mesmo mas muito bonito vejam aqui bem selvagem tem passagem ali tem passagem aqui e tem ali um rio nós temos agora acho que descobrir como dá para descer para o rio porque por aqui não dá talvez pelo outro lado tem ali uma descida mas por aqui não está dando mas o rio é muito lindo vejam bem selvagem mas a água é maravilhosa bem cristalina vejam limpinho muito limpo mesmo que maravilha isso é um paraíso aqui ouçam vou deixar vocês ouvirem o barulho dessa água magnífica que delícia coisa mais maravilhosa e o nosso hotel fica ali fica ali para cima nós já voltamos já regressamos vamos regressar já já estaremos de volta então no hotel e claro que vocês vão vir connosco nós vamos tentar encontrar então essa passagem para o rio vejam isso é bem bem selvagem tem aqui silvas tem aqui um pouquinho de tudo mas nós vamos tentar encontrar então como é que conseguimos chegar lá junto do rio parece que não dá por aqui deve haver outra passagem noutro local mas nós por aqui tem muito mosquito nós por aqui não vamos conseguir agora de noite porque é assim por aqui vemos então essa paisagem bem selvagem mas maravilhosa e o rio aqui bem próximo bem próximo de nós nós estamos aqui mostrando para vocês esse rio é lindíssimo eu amo estar aqui para carregar energias é coisa maravilhosa que bom eu espero que vocês estejam gostando tanto como nós estamos que nós estamos adorando pena que não dá para ir mais portinho do rio mas já foi muito bom ver o rio aqui de cima isso é magnífico mesmo muito lindo o marido já anda ali cortando alguma coisa apanhando uma caninha fazendo uma cana acho que desistiu Raquel já tem uma varinha uma cana e é isso estamos aqui então apreciando esse rio magnífico mais uma esse rio magnífico e aproveitando para descansar só esse som já é maravilhoso e é isso pessoal aqui vamos nós de regresso então ao hotel vejam esse céu esse céu está maravilhoso está lindo filha mostra aí a tua cana a tua cana já não faz barulho partiu filha vejam aqui o hotel é bem maravilhoso é bem maravilhoso nós estamos gostando muito mora vamos por aqui que eu quero ver essa pontezinha aqui explorar mais um pouquinho explorar aqui mais esse lado aqui tem aqui uma pontezinha tens uma cana filha e é isso continuando aqui explorando um pouquinho mais desse espaço maravilhoso vejam tudo bem rústico tudo bem improvisado mas agora não nos deixam passar para aquele lado essa é propriedade privada e eles não querem que a gente vá por ali portanto vou voltar por esse lado aqui e de volta então ao nosso hotel dá para caminhar também ali pelo meio mas aquilo é bem mato e essa hora não me parece que seja a melhor ideia ir por ali agora portanto vamos regressar ao hotel já fizemos aqui uma caminhadazinha já trouxemos aqui alguns algumas imagens bonitas para mostrar para vocês para partilhar com vocês espero que vocês tenham gostado vejam ali é bem bem rústico bem antigo mas é bem agradável nós estamos gostando muito é isso espero que vocês estejam gostando também pois é e agora então regressando aqui de volta aos nossos aposentes vamos voltar ao hotel vamos descansar um pouquinho depois dessa caminhada que fizemos aqui com vocês espero que vocês tenham gostado dessas imagens que nós trouxemos e amanhã vai haver mais vai sim que amanhã vamos junto da praia e partilhar com vocês vejam o hotel de noite fica bonito ali iluminado vejam dá para sentar ali tem umas mozinhas também para sentar aqui bem agradável mesmo o marido já sentou ali com Raquel Raquel está imitando o barulho dali da cana que ela tem e é isso amanhã vamos trazer mais eu espero que vocês tenham gostado então desse passeio desse passeio connosco aqui do nosso hotel das imagens que nós mostramos aqui para vocês Raquel chamando quer mostrar alguma coisa está sendo malzinha e é isso venham connosco nos sigam aí nós vamos trazer mais amanhã junto da praia e muito muito obrigada por estarem desse lado não se esqueçam partilhem muito façam gosto comentem nos digam o que vocês gostam então que a gente traga aqui que nós vamos trazer partilhem muito e nos sigam obrigada por estarem desse lado abraçando o tamanho do mundo e até já